O que é isso? Um conteúdo especial para casa. Muito bom. Deus, é bom demais. E a companhia gostosa, confortável da Bruna, né? Ai, gente. Nós gostamos. Eu sinto muito, mas ela está mais confortável para o meu lado. Ah, que legal. Parecido. E vão cantar o que mesmo? A gente já está escolhendo. A gente já está escolhendo. Neide, obrigada pela tua companhia, querida. Eu quero adquirir minha musiquinha. Não pode, né, pastora? Gente, já foi registrado o Gisela? Já, já. A música dela, você sabe qual é? Qual é? Florzinha de Jesus, que elas estão brigando. Mas você sabe a história da Florzinha de Jesus, né? Chegou ali, sentou ali. Sentou ali, ali era uma cadeira... Era uma religiosidade que tinha aqui no programa. Tinha uma cadeira ali que era só... Cantou, não brincadeira. Tinha religiosidade não. Mas a cantora só sentava ali, né? Aí, quando ela sentou, eu perguntei, vai cantar o quê? Aí eu falei, Florzinha de Jesus, me saí muito bem. E cantamos, não foi? Cantaram? Cantaram. Por que, Neide Filipe? Por que, Neide Filipe? Você se inspire, sabe? Você consiga perceber que o amor do Pai torna tudo mais suave. Aleluia. Glória a Deus. É por conta desse amor que habita em você, conforme diz ali em Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor do Pai já está no teu coração. Como garantia do que há, do que está para vir. E esse amor é que faz a gente enxergar assim, peraí, é controle sim, preciso mudar. Eu tenho a mente de Cristo, eu posso viver a mudança, porque o evangelho de Cristo Jesus é o evangelho de mudança, de transformação. E aí, você pode mudar, não é cuidado. Então, eu preciso não desistir de cuidar. Não desista de cuidar. O cuidado é muito necessário e, ultimamente, tem sido abandonado. As pessoas têm deixado de lado o cuidar, têm deixado de cuidar das ovelhas, preferindo que as ovelhas é que cuidem dos pastores, onde o pastor é que tem que cuidar das ovelhas. As pessoas têm abandonado o cuidado das suas casas, achando que tem que levantar a bandeira fora de casa e ir abandonando o terreno da sua casa e deixando de fazer um cuidado que precisa a sua casa viver. Então, não desista de cuidar. O cuidado vai valer a pena. O cuidado é o movimento da graça de Deus. O cuidado é o exercício dessa graça de Deus, que vem através desse favor imerecido, que é o que de graça a gente recebeu, de graça a gente tem que dar. Não desista de cuidar e seja fortalecida por esse amor do Pai, que vai sempre te dar os meios e as condições para você continuar cuidando. Para você que faz aniversário hoje, felicidades. Está aí no vídeo o seu presente. Jesus falando em João, capítulo 15, versículo 12, esse novo momento do amor. Agora, a fórmula do amor é essa, hein? É cuidar dessa maneira. Amar aos outros como eu amei você. Amém. É isso. Amém. E assim a gente encerra mais um Espaço Feminino. Esse final de semana será grande bênção para você. Amém. Para o final de semana de revelação, de entendimento, será um final de semana onde você vai desfrutar da graça do Senhor. Amém. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Amém, Senhoras e senhores. Você estará debaixo da guarda do Senhor, do suprimento do Pai. Amém. Sabe o que você vai ter nesse final de semana? A resposta de Deus e a solução dEle sobre coisas que você estava esperando há muito tempo. Amém. Mas nesse final de semana é o dia. Amém. A gente encerra sim. Beijo no coração. Fica com Jesus. Paz. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.